Muitos investidores falam a respeito de renda passiva em cripto. De fato, pode ser uma estratégia interessante para a otimização do seu capital. Porém, existem algumas dificuldades e pegadinhas nesse processo. No vídeo de hoje, eu vou apresentar seis técnicas que você pode utilizar para maximizar os ganhos com o seu portfólio de cripto. Bora para o vídeo? E antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês aqui uma edição do Minuto Cripto, nossa newsletter gratuita e diária, que te envia os melhores insights sobre o mercado todos os dias na sua caixa de entrada e no seu e-mail. E ela é justamente sobre o tema do vídeo. Então, se você quer receber análises curtinhas como essa aqui, que você pode ler em menos de cinco minutos na sua caixa de entrada de forma 100% gratuita, é só se inscrever e amanhã mesmo você já vai receber um insight escrito por um analista da Mercurius. Então, começando aqui o conteúdo, a ideia de renda passiva muitas vezes é colocada em termos como fazer o dinheiro trabalhar por você, ganhar dinheiro dormindo ou dinheiro fazendo mais dinheiro. Mas será que é assim mesmo? Não é. É preciso cuidado na hora de pensar em renda passiva. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa abordagem da Kraken na plataforma Pro dela, a ideia de dinheiro trabalhando para você e o destaque a uma taxa de rendimento elevada compõe boa parte da mensagem, logo de imediato. Isso não é positivo porque pode acabar levando você a subestimar os riscos e não compreender de imediato o que você está fazendo quando se trata de renda passiva, uma vez que são diferentes métodos, diferentes técnicas que podem ser aplicadas. Por que essa ideia, então, acaba sendo falsa? Primeiro porque ela exige monitoramento. Você precisa monitorar todas as camadas de complexidade que compõem a noção de renda passiva. Então, por exemplo, você vai ter que olhar o Twitter, o Discord, acompanhar as plataformas, acompanhar as suas contas ou endereços em que essas interações estão sendo realizadas. Então, por exemplo, se você está fazendo staking numa plataforma, você precisa acompanhar no mínimo a carteira que você está utilizando e a rede, a plataforma ali. Se você está fazendo alguma interação com o aplicativo descentralizado, você vai ter que acompanhar a carteira, a rede, o aplicativo. Se você está envolvendo contratos, por exemplo, em provimento de liquidez, então você vai ter que acompanhar cada um dos contratos envolvidos. Se for na balance, ele tiver oito ativos compondo aquele provimento de liquidez, então você vai ter que acompanhar oito contratos para ter certeza de que nenhum deles vai, por exemplo, puxar o seu tapete e deixar você com um prejuízo na mão. Então, por isso essa ideia é falsa, porque ela não é passiva. A renda é possível, claro, obter esse tipo de rendimento em cripto, mas não com passividade. Por quê? Porque a gente tem um mercado muito novo ainda. E para piorar, como eu falei agora, você pega e olha, por exemplo, para uma craque, falando em 25% ao ano, você talvez não imagine que o ativo provavelmente é muito inflacionário, pode não ter uma política muito legal, emitir muito token, fazer um incentivo inorgânico demais, depois o mercado vai ficar inundado de moedas ou de tokens que vão ser vendidos. E você vai fazer o quê com essa recompensa de 25%? Você não vai fazer nada, porque ela talvez se traduz até em menos de 1% ao ano, como acontece com alguns ativos hoje de corretoras descentralizadas. Em outras palavras, renda passiva em cripto não é como utilizar uma caderneta de poupança. A gente não está falando de poupança aqui. Algumas corretoras usam termos como savings, como conta bloqueada de rendimentos, termos desse tipo. Pode esquecer, isso não tem nada a ver com renda passiva em cripto. Não lembra uma caderneta de poupança, porque tem um apetite a risco muito maior. O investidor tem que ter um apetite a risco muito maior quando se envolve com esse tipo de estratégia. Então não tem nada a ver com poupança. Você pode perder dinheiro, é muito diferente da poupança em que talvez você só perca, principalmente no Brasil, você só vai perder para a inflação. Mas é muito pior em cripto. Você pode perder para a inflação do token e ainda sofrer uma série de outros problemas, outros riscos aí, muitas vezes sem ter noção do que está acontecendo nos bastidores. Então, por exemplo, aqui no passado eu já fiz stake-in de teses e percebi que o validador, que na tese é chamado de Baker, que o Baker da Everestake não estava se comportando corretamente. Isso se traduz numa recompensa menor para mim que estou fazendo a delegação. Então eu tive que fazer o quê? Entrar no canal de suporte e falar com alguém para então a Everestake tomar uma providência, que ela deveria fazer isso automaticamente. Ela que deveria monitorar, não eu. Mas como eu já sei do que se trata, eu vou, abro o explorador de blocos e faço esse trabalho de vez em quando. Então, por exemplo, a mesma coisa aconteceu com o Cardano. Eu percebi que a recompensa caiu muito para cerca de 2%, quando deveria ser mais ou menos o dobro disso, até 5%. O que eu tive que fazer? De novo, eu tive que falar com o suporte da Everestake. Nesse caso, eu estava fazendo pela Exodus, então não tinha como escolher como eu ia fazer esse staking aqui. Então é muito importante você conhecer os mecanismos de acompanhamento para poder cobrar o provedor que você está utilizando. Mas hoje eu vou falar de staking em seguida. Para começar, a gente vai ter 6 técnicas aqui. Então, staking on chain, liquid staking, landing, liquidity provising, yield farming e yield aggregator. Então a gente vai falar dessas 6, começando pelo staking on chain, que seria a vinculação dentro da cadeia. Ou seja, você vai vincular os ativos diretamente na blockchain. Estou seletivamente fazendo aqui uma filtragem. Eu não estou considerando staking, que na verdade são bloqueios em cofres, em contratos, que tem outro tipo de técnico. Estou falando de staking que está baseado em primitivas. Ou seja, está no código da blockchain. Ela já tem todo um mecanismo para garantir o consenso a partir do chamado proof of stake, ou prova de participação. A própria rede sabe como fazer o gerenciamento desses ativos que estão sendo vinculados para garantir a segurança. Então você vai colocar uma parte, normalmente do saldo, não tudo. Vai comprometer, vai vincular, vai carimbar, para que você ganhe participação da rede. O que isso significa? Significa que você está contribuindo de alguma maneira para que o conjunto de validadores funcione da forma esperada. Ou seja, que eles não cometam nenhum tipo de delinquência. Em algumas redes, se o validador cometer delinquência, não só ele vai sofrer penalidades, como também quem está fazendo o endosso, quem está avalizando a presença daquele validador no conjunto. Então se você não faz uma boa seleção de onde você está colocando as suas moedas em staking, você vai também sofrer penalidades. Isso acontece em diferentes redes. Em alguma você só perde os rendimentos. Então, como vocês estão vendo, como eu acabei de mostrar, e como essa explicação está demonstrando, precisa de novo de monitoramento. Você pode precisar trocar de validador na Polkadot. Se você não está fazendo agrupado, se você não está utilizando o puller de staking, que é uma funcionalidade relativamente nova, você também vai precisar acompanhar para ver se você está dentro do piso, se você não vai ter que colocar mais dot em staking. Então, tudo isso mostra, de novo, que não é uma atividade passiva. E, finalmente, em algumas redes, Polkadot, Cosmos Hub, entre várias outras, o capital fica travado. Ou seja, ele não é líquido. Uma vez que você bloqueou, você pode esperar aproximadamente um mês para poder desvincular essas moedas. Isso impede, por exemplo, que, numa situação de anormalidade, o investidor saia vendendo as suas moedas do dia para a noite. Isso não pode acontecer em várias redes Proof of Staking, tá? Então, quais são os prós? Um corretor é super fácil de fazer. Se você faz em carteiras como a Exodus, é super fácil de fazer, embora você não vai poder escolher para quem você vai fazer staking. Em várias redes, ETS, Cardano, é muito fácil, no sentido de que você não vai sofrer o chamado slashing, né? Ninguém vai confiscar e queimar suas moedas. E o monitoramento costuma ser, de todas essas seis modalidades que eu vou mostrar, costuma ser o mais fácil de fazer. Normalmente, é só olhar o explorador de blocos. Você já consegue ter uma boa noção de como o validador está performando. No máximo, você acompanha ali um outro canal, um Discord ou um Twitter também. Os pontos contra, como eu falei, ativos podem ser confiscados e queimados em várias redes. Então, você precisa saber para quem você está delegando. Você precisa saber muito bem quem é o provedor. Outra coisa é que, como existem várias redes e nem toda carteira consegue suportar todo esse conjunto de redes, pode acontecer de você precisar aprender diferentes aplicativos para poder fazer essa operação. Em alguns casos, você também pode não conseguir usar uma carteira fria, né? Então, você tem que identificar todo esse ambiente tecnológico, esse ambiente em termos de experiência do usuário para poder fazer essa operação. E, claro, alguns ativos são extremamente inflacionários e aí você vai ter um impacto dessa política. Vários deles, provavelmente, não vão conseguir construir complexidade econômica e, com isso, você vai sofrer, provavelmente, com despejo, com desvalorização do seu patrimônio. Então, tem que entender muito bem como funciona a economia nessas redes para não ser pego de surpresa também, tá? Como que você faz isso? Primeiro passo, normalmente, é usar um site como o Staking Rewards, que é maravilhoso. Lá você consegue perfilar os ativos, você consegue ver quem está fornecendo o serviço de validação, tem um sistema de notas, né? De confiabilidade que funciona dentro do Staking Rewards também, como se fosse uma certificação. Então, você precisa acessar esse site para tentar fazer uma filtragem, para compreender melhor. E outra coisa interessante é que tem uma coluna aqui que dá até para ver nessa captura de tela que chama ADJ Rewards, ou seja, Adjusted Rewards, ou seja, recompensas ajustadas. Isso vai te mostrar quanto você vai realmente ganhar considerando a inflação. Por exemplo, a Cardano ali, na prática, ela está te pagando 0,37% ao ano. Será que vale a pena, considerando todos os riscos de rede, do ecossistema não estar tracionando e tal? Talvez não valha. Então, isso precisa ser considerado. Aqui, o que eu estou mostrando rapidamente aqui, Kraken, Coinbase podem ser utilizadas para você fazer, Exodus, Citadel One pode ser utilizada, é muito útil para quem gosta da Cosmos em conjunto com a Kepler. Você pode utilizar a Ledger também, ela suporta várias redes e aí você ganha a segurança de uma carteira fria. Você pode usar a AirGap Wallet, se você não tiver uma Ledger, ela também faz stake em algumas redes, como o Tezos e Cosmos. E aí, a gente já vai passando para o Liquid Staking, ou seja, para quando você vai fazer a vinculação líquida e você não fica com o ativo bloqueado. Na Ethereum, essa modalidade foi popularizada, porque o sistema de Truth of Stake da Ethereum é bastante limitado em termos de primitivas, então ele não tem essa funcionalidade nativa e foi isso que impulsionou, por exemplo, Lidl, Rocket Pool, Anchor e outros nomes do mercado a oferecerem o serviço para reduzir a barreira de entrada de quem quer participar do consenso da Ethereum, que é a maior rede para o Fofstake que nós temos. Ela também é uma alternativa em redes que são mais amigáveis para você fazer a vinculação, mas que impõem bloqueios. Então, são casos, por exemplo, como o da Polkadot e de todas as redes baseadas no Cosmos Hub, não só o Cosmos Hub, todas as redes baseadas no Cosmos SDK, no Kit de Desenvolvimento da Cosmos. E aí entram redes especializadas para chains, como a Cala ou Bifrost, ou zonas da Cosmos, como Quicksilva e Stride, para você poder fazer essa operação. Então, são operações em que você coloca os ativos em staking de forma intermediada, e esse cara que está no meio de campo vai te fornecer um derivativo que permite não só você resgatar o original, mais as recompensas, como também fazer movimentações, negociações, se você precisar de liquidez, usar DeFi. Então, você ganha ali um pouco de respiro para poder trabalhar com esse dinheiro que está participando do consenso. O pró-como é justamente essa destrava de liquidez, então você consegue interagir com DeFi. Agora, pode ter também como um benefício indireto aí que você vai conseguir fazer com menos barreiras, como eu falei, no caso de redes como a Ethereum, por exemplo. O conto é que na Ethereum ainda é muito caro, então facilmente a taxa passa de R$100, e com isso você precisa calcular corretamente se vai realmente valer a pena, ou se o ganho vai ultrapassar com uma margem legal a taxa. Você vai ter riscos programáticos, então parachains, zonas e contratos precisam ser escritos com muito rigor. A Lido, por exemplo, nessa última bateria da última versão fez nove auditorias, então isso mostra a criticidade que a gente está chegando nesse mercado. E, finalmente, principalmente na Ethereum, tem uma crítica muito grande que algumas pessoas enxergam um risco de descentralização ou de ter um escrutínio que não seja saudável para a descentralização da rede, já que a Lido, por exemplo, vai permissionar um conjunto de validadores. É como se fosse uma grande piscina ali para que você possa fazer o depósito dos ativos que vão ser colocados em stake. Então, isso é um objeto de crítica e você precisa entender muito bem se faz sentido ou não dentro de como você encara filosoficamente o mercado cripto. Como que você faz, então? Pode ser usando, então, Lido, Rocket Pool, pode ser via Kala, Bifrost, via Cricksilver, via Stride. Então, aqui dá até para ver algumas das opções aí. A gente percebe, por exemplo, que a Evimos teve um problema sério recentemente, está pagando 94%, quase 95% ao ano. Não preciso nem falar que isso é uma péssima ideia, né, gente? Então, precisa compreender essas coisas. Próximo, Lending, ou seja, empréstimo. Basicamente, aqui, você vai disponibilizar ativos para que outros contraiam empréstimos com garantia. Então, você está emprestando. Você está, de certa forma, provendo liquidez, só que é um mercado de crédito e não um mercado que você está formando para que as pessoas possam fazer trocas de forma automatizada, como a gente vai ver depois, né? Então, com isso, você é recompensado com parte dos juros que o cara que está pegando o dinheiro vai pagar, né? Tudo isso mediado, normalmente, por um contrato inteligente. E é aí que entram plataformas, por exemplo, como o Ave e Compound. Agora, quais são os prós? Os prós é que pessoas que têm uma capacidade mais avançada de estruturar estratégias podem, por exemplo, se alavancar sem precisar utilizar uma corretora centralizada. Isso pode ser muito interessante, né? O risco de calote também é mitigado em plataformas como a Ave, né? Que tem um safety model, um módulo de segurança, justamente para evitar a contração de uma dívida podre, assim, porque alguém utilizou um flashbot ali, um flashloan, né? Fez um empréstimo relâmpago para tentar prejudicar a plataforma. Então, esse tipo de coisa pode ser mitigada, né? E isso é muito bom, né? E não só também por causa de módulo de segurança, né? O desenho do crédito em cripto ainda é muito associado à garantia, né? Então, isso também reduz o risco de você, por exemplo, tomar um calote participando, porque o cara tem que deixar os ativos dele em garantia, né? Você precisa desse mercado de crédito, porque a pessoa não necessariamente vai pegar o ativo que ela está colocando ali como garantia, né? Senão, ia ficar uma operação esquisita. Por isso que você tem essas duas pontas no processo. Agora, o que é chato nesse caso? Se for na Ethereum, provavelmente é caro. Então, se você vai estruturar uma estratégia complexa, você precisa saber muito bem o que você está fazendo. E, por outro lado, apesar disso, esse mercado de crédito ainda é muito limitado fora da Ethereum. Isso significa que, talvez, com o risco que você vai ter que contrair, com o risco da plataforma, né? Com tudo isso que eu estou falando, não vale a pena. Vai render 1% ou 2% ao ano, e aí você vai ver que, talvez, não faça tanto sentido. Por exemplo, se for um ativo proof of stake que está envolvido, você vai perder para a inflação da rede, né? E, claro, além dos riscos programáticos, você tem a questão da opacidade, né? Da obscuridade das plataformas centralizadas, né? Que não é o caso da AVE, mas é o caso do passado que a gente viu de Celsius, BlockFi e outros nomes, né? Então, como que você pode fazer? De preferência, usando um aplicativo descentralizado, porque tem uma transparência maior, como é o caso da AVE e da Compouse, ou você pode evitar, né, plataformas como o Nexo e o Roddler, que, embora não tenham quebrado, ainda assim não são tão transparentes, não tem uma transparência on-chain como uma AVE. Então, se possível, permaneça em aplicativos descentralizados com boa reputação. E aí a gente vai avançando para liquidity provision. Então, o que é o provimento de liquidez? É quando você está ajudando a formar mercado em corretora descentralizada. Tem lá um Automated Market Maker, um sistema automatizado, que vai permitir que as pessoas façam negociações sem precisar de um livro, né? Então, não tem que ter um casamento entre ordens de quem está vendendo e quem está comprando, né? Tem um robô ali que vai conseguir utilizar as piscinas de liquidez para facilitar essas trocas. Só que isso normalmente exige que pessoas de fora da corretora depositem liquidez na forma de pares de moedas. E é aí que entra, principalmente no caso de ativos voláteis, o risco de um prejuízo, quando a flutuação, que já é típica desse mercado, faz com que as taxas que são obtidas, por exemplo, no caso da Uniswap, normalmente é um range aí que varia de 0,1% por negociação, né? Sobre o total negociado, a 1% sobre o total negociado, né? Se chegar num par muito exótico, essas taxas obtidas, elas não são suficientes para compensar a perda permanente, que é justamente quando você termina com um ratio, né? Com uma proporção de ativos que não te favorece com o preço de tela que você consegue obter se você fosse vender no mercado secundário. Quer dizer, é melhor você ter segurado os ativos, né? Então, você já tem como pró vários mecanismos consolidados, né? Principalmente o da Uniswap, da Curve e da Balancer, que, como eu expliquei na cabeça do vídeo, te permite fazer piscinas aí com até oito ativos, né? Fazer operações de provimento com até oito ativos. Outra coisa que é positiva é que você tem um volume razoável mesmo fora da etérea, porque não é uma operação de crédito, por exemplo, né? É uma operação que permite trocas. Então, com isso, o mercado endereçável é muito maior. Outra coisa é que você tem recorrentemente oportunidades baseadas em incentivo, que é um mercado muito aquecido, sempre tem projetos saindo, e pode ser um pró, né? Como eu vou falar aqui no Contras, pode também não ser, né? A grande questão, quando a gente começa a pensar nos pontos Contras, é que o varejo costuma ter dificuldade de gerenciar as posições. Por quê? Porque você precisa ficar montando e desmontando, dependendo do comportamento do mercado, né? Da curva, daquele provimento que está sendo realizado. É aí que o varejo acaba se atrapalhando um pouco e não consegue competir com quem, por exemplo, programa isso, em vez de ficar usando a interface da Uniswap, por exemplo, tá? Outra coisa é que, embora essa mineração de liquidez buscando os incentivos para poder vender esses ativos, né? E ter uma pernada ali de vantagem, possa ser interessante. A princípio, ela também oportuna piscinas com pares tóxicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a chance de você terminar ali tendo só o ativo tóxico, porque todo mundo tirou a liquidez antes, todo mundo fez a troca, ficou com o ativo bom do par, e deixou a sobra inundando a piscina, né? Quer dizer, sobrou só a ponta ruim da operação na piscina, pode significar risco até de ruína, né? Seu ativo vai a zero. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de par com o qual você está se envolvendo. E, claro, você vai herdar o risco dos contratos dos tokens. Então, mesmo que o projeto seja extremamente honesto, se ele não programou corretamente o contrato e tem ali um hacker tirando liquidez, né? Conseguindo pegar ativos do pool, conseguindo pegar ativo das carteiras, qualquer coisa desse tipo, vai prejudicar o preço de tela, vai provavelmente dinamitar o projeto. E, claro, você pode sair de novo ficando só com aquele ativo e a outra ponta do provimento de liquidez foi escorrendo, né? Para o mercado. Então, precisa estar muito atento com relação a essa operação. Normalmente, ela é feita na corretora descentralizada, na qual você acredita que vai ter o volume suficiente, né? Para não te dar a perda impermanente para você ganhar com as taxas. Então, a Uniswap costuma ser uma das primeiras escolhidas para esse tipo de operação. Tem também a Curve, né? Que é originalmente especializada em pares estáveis. E aí tem a Balancer, que vai te permitir umas estratégias um pouco mais complexas. É um tipo de pools mais complexos, tá? E a nossa penúltima opção de estratégia é basicamente uma combinação das anteriores. Então, você vai fazer operações encadeadas de forma a tentar extrair o máximo rendimento possível. É por isso que Yield Farming se traduz muitas vezes como cultivo de rendimento ou agricultura de rendimento. Porque você precisa ficar plantando e fazendo a colheita, fazendo o plantio novamente, tudo de forma muito manual. Então, por exemplo, você tem dois éter, você vai utilizar um para pegar o RTH usando o Rocket Pool, quer dizer, você vai tentar ganhar os rendimentos do staking que é feito pela piscina gerenciada por esse aplicativo. Com esse sintético, com esse derivativo que você vai obter, você vai poder pegar um empréstimo na ave e com o éter que você obteve a partir desse empréstimo, que utilizou o RTH como garantia, sem deixar de perder os rendimentos, você vai ainda obter um rendimento éter na Lido. Isso assumindo, claro, que as taxas vão fechar a conta e que você está confortável com essa escada e com toda essa alavancagem. Outro exemplo é, vamos supor que você tem três ETHs, tem três éteres, então você vai pegar dois. Você vai depositar o primeiro na Lido, vai obter o sintético, vai obter o derivativo. Com isso, você consegue depositar na Curve junto com o ETH. você tinha um que virou STTH, ainda sobraram dois. Você vai utilizar um de novo, vai depositar 50% a 50%, isso vai te permitir obter as taxas das trocas da arbitragem que vai ser realizada nesse pool. Como é um pool estável, porque a gente está falando da Curve, você vai ter um risco menor de pene permanente e como a gente está falando da Curve, ela tem todo um Vitoeconomics, todo um sistema de incentivo associado à sua governança, você vai ganhar o CRV, e com isso você poderia transformá-lo em CVX CRV, depositar na Convex e ganhar um pouco mais de rendimento. Então, tem toda uma arquitetura e você precisa montar isso manualmente e gerenciar isso manualmente. Você combina todas as plataformas que eu estou te falando. Agora, como o PRO vai te ampliar os horizontes, porque você vai ter uma série de estratégias possíveis. Outra coisa é que você passa a ter liberdade para construir estratégias com uma série de variações, então você não fica preso a uma única estratégia. Isso é muito bom, você tem esse horizonte e você vai ter essa permissividade para você construir as estratégias. Agora, contra, de novo, vários riscos programáticos, várias plataformas são basicamente programas de computador, então você tem que acreditar que não vai ter nenhuma falha crítica ali. como já deve ter sido perceptível, tem uma certa dose de complexidade e você precisa ficar gerenciando e monitorando para que todas as partes da estratégia estejam funcionando muito bem, nada quebre e acabe derrubando toda a sua estratégia com prejuízos. E finalmente, a gente chega na última, que é o Wealth Aggregator. Então, você vai fazer uma agregação de rendimento. Isso se traduz num programa, de novo, num aplicativo descentralizado que vai tentar otimizar ou automatizar esse processo de cultivo e isso vai se traduzir em menor complexidade e menor necessidade de você ficar encadeando essas operações manualmente. Normalmente, as estratégias são mais simplificadas, mas elas ficam, se forem bem montadas, se tiver um apetite de risco ok, elas ficam num meio termo confortável, como colocar dessa forma. Isso também significa que é útil para minerar liquidez quando há incentivo, porque esses agregadores tendem a fazer alguns filtros, tendem a ser um pouco mais responsáveis do que um investidor pessoa física que não tem muita ideia do que está acontecendo. Então, de novo, pode ser um meio termo interessante. Então, vamos supor que lançaram uma rede nova, que eu vou chamar de New Chain, e lançaram um fork da Uniswap nela, que eu vou chamar de Uniswap. E aí, os dois emitem seus tokens aí, o token nativo ou moeda da rede, que é o Uniswap, e o token da DEC, que é o NSWP. Então, esse agregador, ele vai fazer automação do depósito, quando você vai prover liquidez, ele vai coletar as recompensas, as taxas, ele vai reinvesti-las, né? Ele ainda vai fazer o travamento desse token da DEX, pra fazer, pra ganhar, de novo, as recompensas, porque você tá travando ele num cofre, então significa que você não vai vender, Então, ele tá capturando uma série de incentivos e tá ajudando você a compor, ou seja, você tá tendo ganhos sobre ganhos sem precisar gerenciar isso manualmente. Então, você tá fazendo duas composições nesse exemplo hipotético que eu coloquei aqui. Os prós é que, como eu tava explicando, vai reduzir a sua sobrecarga, você vai ter que gerenciar e monitorar menos. Normalmente, reduz a barreira de entrada e facilita a composição pra você ter os ganhos sobre ganhos. Entre os contras, o primeiro que eu destacaria é que você pode ter ainda mais riscos em termos programáticos, justamente porque você tem vários tipos de contratos envolvidos e, principalmente, você tem que ter um agregador que tá muito bem montado pra que ele não possa ser a principal superfície de ataque pra que atores maliciosos tentem extrair os fundos. e claro que outra questão, principalmente se o agregador não tiver muita transparência, é que se ele tá fazendo uma estratégia complexa, talvez isso não fique imediatamente óbvio. E se não tá óbvio pra você, significa que riscos provavelmente estão sendo subestimados. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar, eu separei só dois aqui pra não me estender muito, tá? a gente pode utilizar um BeFi, que é um agregador muito interessante, nasceu lá na época do DeFi Summer, se eu não tô enganado, evoluiu bastante, suporta bastante bastante chains, né? Ou seja, múltiplas cadeias, múltiplas blockchains, então ele é bem interessante, ele tem um sistema de ranqueamento de risco, ele faz uma filtragem razoável, então ele pode ser um excelente ponto de partida. E você ainda tem serviços, não é bem um agregador, tá? Mas é um serviço, como por exemplo, o do Instadap, que vai permitir que você faça algumas operações numa compound ou numa ave com algumas estratégias de proteção, ou mesmo estratégia de alavancagem, ele tem umas operações pré-definidas, então ele consegue fazer uma automação nos bastidores. Existem outros agregadores famosos, como o Ion Finance, que foi desenvolvido lá atrás pelo André Prong, antes de mudar para um modelo mais comunitário, mas o volume é muito menor em comparação com o BeFi, e o BeFi é diferente de um Ion Finance, de um Alcofarm, eu acho que ele tem uma interface e uma experiência muito superior, tá? Então vale a pena começar por ele. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo prático, se você gostou, não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever no canal, e claro, coloque aí nos comentários qual tema você gostaria que eu abordasse nessa série. Agradeço pela sua atenção e te vejo na próxima. Até mais!